Hello, welcome to my channel! Seja bem-vindo ao meu canal! E hoje nós temos mais uma música vencedora lá na votação da nossa comunidade. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva para que você possa participar da nossa comunidade ativamente, receber o convite das nossas lives, que são sempre muito divertidas e com muito conteúdo, ok? E hoje nós trazemos essa música Hallelujah, que todo mundo pensa assim, uma música gospel, será? Fique comigo até o final que a próxima vez que você ouvir essa música, depois da análise de hoje, você vai ouvir com outros ouvidos, não ver com os outros olhos, mas ouvir com outros ouvidos. Essa música foi muito conhecida, divulgada aí na voz do Bono, do U2, mas ela foi composta em 1984 pelo poeta canadense Leonard Cohen e depois teve algumas mudanças, um outro artista colocou outras estrofes e a música ficou conhecida de várias formas por aí. Essa versão, esse cover que nós pegamos, tem então essa adaptação ali do Jazz Buckley. Bom, começando pelo nome da música Hallelujah, é uma palavra hebraica que significa louvai a Deus, então respire fundo que nós vamos entender essa música agora. I've heard there was a secret cord. I've heard there was, heard there was, né? Emenda ali o finalzinho do hurt, there was. I've heard e o present perfect aqui vem de I have heard, é a terceira coluna ali, se você já está acostumado a assistir nossa playlist de músicas, que aliás tem aí umas cinquenta e poucas músicas para você explorar, você já deve conhecer que todos os verbos têm presente, passado e passado participio. Quando nós usamos essa estrutura do present perfect, nós usamos o I have ou o he has, she has e o verbo na terceira coluna. É como se fosse eu tenho ouvido, mas é simplesmente eu ouvi. I've heard there was, eu ouvi que havia. There was é o verbo haver existir no passado. Sim, quando eu digo há, existe, eu não digo tem, né? É muito comum em português a gente falar tem um carro na frente da minha casa, mas é errado você falar, você tem que falar há um carro na frente da minha casa. E aí em inglês você também não pode dizer have a car in front of my house, você tem que dizer there is a car, há um carro. E o passado é there was, havia um carro, houve um tempo, alguma coisa. E ele diz I've heard there was a secret chord. Eu ouvi que havia um acorde secreto, uma nota secreta. David played, David played and it pleased the Lord. Que Davi tocava e isto agradava a Deus. Eu ouvi que havia uma nota secreta, que Davi tocava um acorde secreto e que agradava a Deus. Então os dois verbos, os dois, os dois verbos aqui no passado. Played and pleased. Você percebeu o it ali no meio? Sim, tem que haver esse it, porque o que agradava a Deus, né? Eu não posso dizer, deixar ali um please, um verbo solto. Tem que dizer o que agradava a Deus. It, este acorde secreto que Davi tocava, entende? Falando da música em si, nós já vemos que a música começa falando de um personagem bíblico, que Davi tocava ali a sua harpa e isso agradava a Deus. Provavelmente vem aqui da ideia de que Davi tocava a harpa para acalmar os espíritos maus que havia no rei Saul, quando ele ficava meio atormentado lá. Ele mandava chamar Davi para tocar a harpa para que ele pudesse acalmar. Agora, quando o autor diz aqui, but you don't really care for music, do you? Do you? Esse yeah é o you, de uma forma que os nativos usam muito, muito no dia a dia. Eles não dizem you, yeah, é o que acaba saindo ali. Mas aqui ele diz, but you don't really care, but you don't really care, but you don't really care, ok? For music, do you? Mas você realmente não se importa com a música, se importa, né? Do you? Tá fazendo ali uma tag, uma question perguntando, né? Você se importa? E aqui nós percebemos que a música está em primeira pessoa, né? Aliás, já percebemos anterior quando ele disse I heard, né? Uma música, o autor ali dizendo eu ouvi, I've heard, eu ouvi. E aqui ele diz, você, pra quem será que ele está cantando? Ele está literalmente cantando pra Deus nesse pedaço. Eu ouvi dizer que Davi tocava uma música muito legal lá, mas você realmente não se importa com a música, se importa? É essa a pegada da música aqui. Acho que ele quer dizer que Deus não estava muito aí com a música, mas sim com o coração de Davi, digamos assim. Vamos prestar atenção no que vem pela frente. Gramaticalmente falando aqui, o care, esse care é cuidar, se importar. Quando eu digo I care, eu me importo. Daí vem todas essas take care, tome cuidado, né? Todas essas expressões com care. Well, it goes like this, well, it goes like this. Bem, isto vai como assim? O que isso quer dizer? Bem, isto é assim. É bem deste jeito. It goes. Isto vai. Ou seja, é assim que vai. É assim, deste jeito. Like this. Como isso que eu vou te dizer agora. É assim, deste jeito. Aí ele vai falar sobre o que é. E ele está falando aqui, teoricamente, da música, mas a gente dá a entender que é da música, mas quem sabe se tem algo por trás, né? Aqueles que adoram uma teoria da conspiração já fiquem imaginando o que ele vai falar. Bora lá. The fourth, the fifth. The fourth, the fifth. A quarta, a quinta. Está falando ali das notas musicais, né? Minor fall, a menor cai. The major lift, a maior sobe. Então, está dando essa ideia de uma música mesmo, né? Das notas da quarta, da quinta. A menor cai, a maior sobe. Ou será que tem algo a mais por trás? De repente, as dimensões, o que cai, o que sobe. Bom, não vamos saber disso porque o autor dessa música, ele morreu dia 11 de novembro, no dia do meu aniversário de 2016. Olha só, gente. O que é o the baffled, baffled? King. O rei perplexo. King é rei. Baffle, baffle. É perplexo, atônito, tipo, assustado ali, sem reação, ok? O rei atônito, o rei perplexo, compondo aleluia, né? Dá uma ideia de algo meio, um sarcasmo ali, uma pontinha de sarcasmo, não dá? Preste atenção no que vai acontecer até o final dessa música. Essa palavra, hallelujah, em hebraico, ela vem de duas partes. Hallelu, que é louvai. E daí, adeus, é ali o ja, que vem daquela abreviação de yavé. Percebe? Então, daí a origem dessa palavra. E já que ele está falando de Davi, essa palavra também era usada para começar o salmo de Davi, halleluia, e depois tinha o salmo, e para terminar o salmo de Davi também era falada essa palavra. Olha só que curiosidade. Bem, sua fé era forte. Aqui dá a impressão que ele já está falando para Davi diretamente, né? Bem, Davi, a sua fé era forte. Your faith was strong. But you needed. But you needed. O verbo precisar ali no passado. Needed. But you needed proof. A sua fé era forte, mas você precisava de provas, né? Você precisava provar isto. You saw her bathing on the roof. You saw her. You saw her. Você viu a ela. Este ela que vai para o final da frase, eu não vou dizer she. Ficaria totalmente errado se ele dissesse you saw she. Então, o ela que sofreu a ação é um pronome que foi lá para o final, nós usamos her. Assim como eu digo você me ama, you love me, então esse me é o I que foi para o final da frase. O her é o she que foi para o final da frase, entende? Fiz um vídeo falando sobre isso, vou deixar aqui na descrição para que você possa desvendar aí essas questões de pronomes possessivos, enfim, todos eles. São quatro tipos ali. Uma tabelinha super esperta para você memorizar. You saw her bathing. Bathing é banhando-se. Você a viu banhando-se on the roof. On the roof. Em cima do telhado. Literalmente on the roof. Roof é o telhado, ok? Às vezes você vê aqueles restaurantes em Nova York que eles estão no rooftop, na cobertura, no top, em cima do roof, em cima do telhado, ok? Ou seja, sua fé era forte, mas você precisava de provas, Davi. Você a viu banhando-se no terraço, na cobertura, ali no telhado. Her beauty, her beauty, a beleza dela. Agora esse her, ele já tem uma outra função, é o dela. Ele coincide de ser a mesma palavra. No caso, se nós estivéssemos falando aqui de ele, o masculino, aquela hora lá, ele diria Você viu ele, you saw him. Agora, aqui, para dizer a beleza dele, teria que ser dito assim, his beauty. Então, você percebe que tem uma diferença, his e him. Mas no caso do she, ali, é her e her. Coincide de ser a mesma palavra, mas não é... Delas serem iguais, mas não tem o mesmo significado. Assista o vídeo que eu deixei na descrição para que você perceba ali na tabela Todas as exceções, quais são parecidas ali, para que você domine de uma vez por todos esses pronomes. Mas ele diz aqui, her beauty and the moonlight. The moonlight, se você é fã aí da saga Crepúsculo, você já deve saber que é o luar, a luz da lua. Literalmente, moonlight, a luz da lua, o luar. A beleza dela e o luar, o que aconteceu? Overthrew you. Esse overthrow é vir por cima e acabar com você. É derrubar, destruir. A beleza dela e a luz da lua te derrubou, acabou com você, te destronou, digamos assim. Claramente aqui falando do episódio em que Davi abriu a janela lá do palácio e viu a Batseba tomando banho e a desejou e mandou buscar e deu todo aquele problema lá na história. Fala de uma história de traição, não é mesmo? E o autor aqui continua dizendo assim. Tenta falar isso, parece um trava-língua. Ela te amarrou para a cadeira da cozinha? Bem, isso mesmo. Ela te amarrou na cadeira da cozinha. Mas aqui não é mais a história de Davi, nós não vemos isso na história de Davi. Talvez agora ele esteja falando de algo que ele viveu, né? Ela te amarrou na cadeira da cozinha ou algo que está ali preso na memória dele. She broke your throne, she broke, broke é o passado, né? To break, broke, lá das colunas. She broke, ela quebrou. She broke your throne, ela quebrou o seu throne, throne, o seu trono. And she cut your hair, she cut, o cut tem uma particularidade. Ele é cut tanto no presente quanto no passado. Eu corto, I cut. Eu cortei, I cut também. Então, she cut your hair, ela cortou o seu cabelo. Então, aqui não está mais falando para Davi. Quem que teve os cabelos cortados por um amor que foi a traição? Sansão, não é mesmo? Então, Dalila, que era inimiga do povo, inimigo do povo de Sansão, que acabou ali se apaixonando por... Sansão se apaixonou por ela e se casou com ela, mas ela traiu. Então, essa estrofe toda fala aqui de traições. And from your lips, she drew the hallelujah. And from your lips, and from your lips. E de seus lábios, esse from é o de que vem de algum lugar. Quando eu digo, eu conheço o seu irmão da escola, veio da escola o meu conhecimento. Então, eu vou dizer, I know your brother from school. And from your lips. E de seus lábios, she drew, ela arrancou, she drew the hallelujah. Ela arrancou um hallelujah. Dá ideia, né? Tipo, a última pessoa que ele falou ali foi de Sansão. Ela cortou os seus cabelos e de seus lábios, ela arrancou um hallelujah. Como se Sansão ainda estivesse totalmente rendido ali aos encantos de Dalila, mesmo depois da traição, né? Ela cortou o seu cabelo e você ainda deu uma hallelujah por isso. Hallelujah, hallelujah. Você percebe que tem até um tom, assim, bem formal ali, né? Como se fosse algo antigo mesmo ali da leitura dos salmos. Eu percebo isso. Agora, essa próxima parte não é mais a parte que foi escrita pelo autor original. É uma adaptação feita ali pelo Jeff, um outro que completou a música. Lá, o autor original, depois dessa estrofe de traição, ele começa a falar literalmente do questionamento dele pra Deus. Ele diz algo do tipo, você disse para eu não tomar o seu nome em vão, mas eu nem sei seu nome, né? Fazendo ainda uma alusão lá aos mandamentos que foram dados lá pra Moisés. Mais um exemplo, ele diz algo do tipo, eu fiz o meu melhor, mas não foi suficiente. Fala da verdade, enfim. São muitos questionamentos que o autor original fez ali nessas últimas duas estrofes lá na parte. Mas aqui, para a nossa nova versão, então, começamos dizendo assim. Já dá uma ideia de algo mais de amor de pessoa pra pessoa, né? Não aquela espiritualidade toda que o primeiro autor estava dizendo. E quando ele diz, I've been here before, ele está usando mais uma vez a estrutura do Present Perfect. Também vou deixar aqui na descrição um vídeo pra você entender tudinho de Present Perfect. Present Perfect é um tempo, não é presente, passado, futuro, nem as condicionais. Ele é um tempo que chama-se Present Perfect, mas é usado para falar algo que aconteceu no passado, ok? Assista o vídeo e você vai entender melhor. Agora não dá tempo de explicar tudo. Mas diz assim, I've been here, I've been here before. Querida, né? Querida ou querido ali. Querida, eu já estive aqui antes, né? Ou querido, eu já estive aqui antes. I've seen this room. Mais uma vez, Present Perfect vem da estrutura de I have seen. Eu já vi esta sala ou este quarto. Eu já vi este quarto. And I've walked this floor. I've walked this floor. Esse walked é a terceira coluna, porque depois do Present Perfect com have ou has, nós temos que usar o verbo na terceira coluna, por isso sim ali. Olha só, falando sobre o sim. Ver, to see, eu vi, I saw, e a terceira coluna é o sim, é o visto, né? O passado participio ali. Então, I've seen, né? Eu já vi, né? Eu vi isto. And I've walked. Walked também é a terceira coluna, mas ele coincide de ser igual à segunda. Eu andei, I walked. E I have walked. Então, coincide ali de ser a mesma. I've walked this floor. Eu já andei por este chão. Isso que quer dizer ali, né? Eu já andei este chão, não. Eu já andei por este chão. Este chão já foi andado por mim. I used to live alone. I used to live. Você não vai falar esse D, né? I used to live. I used to live alone. I used to live alone before I knew you. Esse you aqui, que é um you ali, né? Mas ele está, nessa forma abreviada, é before I knew you, né? Antes de eu conhecer você. Eu costumava viver. I used to live. Eu costumava viver. Se eu quisesse trocar ali, eu poderia dizer I used to dance. Eu costumava dançar. I used to work here. Eu costumava trabalhar aqui. Eu costumava viver alone, sozinho. Before, antes de eu conhecer você. É isso que quer dizer essa estrofe. Eu costumava viver sozinho antes de te conhecer. And I've seen your flag on the marble arch. And I've seen your flag. E eu já vi a sua bandeira. Flag. A sua bandeira. Eu vi sua bandeira. On a marble arch. Olha que lindo, gente. Marble é o mármore. Sabe as bolinhas de gude? Elas também chamam marbles. Marbles. Como se elas fossem de mármore. Na verdade, elas são de vidro, não são? Enfim. Marbles. I play marbles. Eu jogo bolinhas de gude. E marbles também é o mármore, ok? Se você for à Grécia, você vai ver lá muitas coisas falando do marble. Marble é o mármore no qual foram esculpidas as colunas e todos aqueles templos. Ark. É um arco. Eu vi a sua bandeira no arco de mármore. É algo bem majestoso. Eu vi a sua bandeira ali no arco de mármore. And love is not a victory march. And love is not a victory march. E o amor não é uma marcha de vitória. O que tem a ver isso, gente? Eu vi a sua bandeira naquele arco de mármore. Aí o amor não é uma marcha de vitória. Você percebe como, apesar de ele estar falando aqui de um amor pessoal, não mais aquela espiritualidade, meio que confrontando Deus, ele está nessa contradição. O amor é bom, mas também não é bom. Então, o amor não é uma marcha da vitória. Este é um frio e é um quebrado. Ao pé da letra. É um frio e um quebrado. O amor não é uma marcha de vitória. Não é uma coisa linda, né? Que se expõe aí para todo mundo ver. Ele é um aleluia frio e quebrado. Olha que loucura, gente. E todo mundo pensando que essa é uma música de amor a Deus, né? Está questionando, na verdade, o amor. Tanto o amor divino quanto o amor de relacionamentos. Na verdade, a Bíblia diz que o amor nunca falha. A Bíblia diz que Deus é amor. Deus é a essência do amor. Então, o amor não pode ser algo frio e quebrado, não é verdade? E ali vem, aleluia, aleluia. Mais uma vez. Mais uma vez, aqui o verbo haver no passado. Bem, havia. Houve um tempo. Houve um tempo. Em que você me fez saber. E este let me know é ótimo porque os nativos usam muito isto. Por exemplo, se houver algo em que eu possa ajudar, let me know. Me faça saber. Me deixe saber. Ou é o nosso me fale, né? Se tem algo que eu posso fazer, me fale. Me conte para que eu possa te ajudar. Mas aqui, houve um tempo. There was a time when you let me know. Em que você me fez saber. Ou em que você me deixava saber, né? Podemos dizer assim. Houve um tempo em que você me contava. Esse what's going on é uma expressão de o que que está acontecendo. To go é ir. Going é indo, rolando, acontecendo. What's going on? O que que está rolando? O que está acontecendo? Mas aqui, what's really? O que realmente? What's really going on below? Oh, o que que realmente está acontecendo? Esse below vem ali por baixo. Mas ele dá a ideia de por dentro. O que que realmente estava acontecendo por dentro? Por baixo de tudo que a gente está vendo por cima? O que que estava acontecendo por baixo? Então, houve um tempo em que você me deixava saber o que que estava acontecendo no interior. Podemos interpretar dessa forma. Mas agora você nunca mostra isto para mim. Ou seja, mas agora você não me fala nada. Não me mostra o que que está acontecendo por dentro. E aí ele faz aquela question no final. Do you? Me mostra? Agora você não me fala mais nada. Você fala? Então, você viu ali que to show é mostrar. You never show. Você nunca mostra that to me. Você nunca mostra isto para mim. But remember when I moved in new. But remember. Mas lembre-se. When I moved in new. Quando eu me mudei para um novo. Ou seja, quando eu me tornei um novo. Quando eu me fiz um novo. Mas lembre-se, né? Quando eu me mudei para um novo. Quando eu me fiz um novo. Dá aquela ideia de quando eu me mudei para você. Quando eu me voltei para você. E ele continua. E esse Holy Dove é a pomba santa, sagrada. Vem ali de Holy Spirit. Do Espírito Santo. Dove, como todos sabem, é o símbolo da paz. E também do Espírito Santo. Porque lá quando Jesus foi batizado. Ele saiu das águas. E veio a pomba. E o céu se abriu. E Deus disse. Este é o meu Filho amado. Em quem me compraso. E esta pomba ali. Era o símbolo do Espírito Santo. Aliás, este foi o momento bíblico. Em que a trindade estava toda reunida. Jesus nas águas. O Espírito Santo em forma de pomba. E Deus observando toda a cena ali pertinho. Falando sobre a cena. Que Jesus era o Filho amado. Você percebe que ali foi quando Jesus partiu para começar o seu ministério. A primeira coisa que Deus falou para ele era quem ele realmente era. Filho e amado. Então você precisa descobrir a sua identidade antes de sair por aí fazendo as coisas. Saiba quem você é. E você é filho e amado de Deus. Voltando para esta música. E todo o fôlego que nós tirávamos. Toda a respirada que nós dávamos. Was hallelujah. Lembra dessa época em que você era aberta comigo. Me mostrava tudo. Quando eu me tornei para você. E a pomba sagrada também. Simbolizando o Espírito Santo ali na união deles. Todas as respiradas que nós dávamos eram um aleluia. Você percebeu esse Ever Breath? Tem uma música que nós fizemos aqui também na nossa playlist de músicas. Ever Breath You Take. Muito famosa. Eu vou deixar aqui na descrição para que você estude uma das primeirinhas músicas que nós fizemos. Me diga depois o que você achou da mudança do nosso quadro. Uau! Que música louca, não é mesmo? Todo mundo pensa que é uma coisa e quando você vai analisar parece outra. Ainda tem esse lance das duas versões. Uma outra estrofe que não foi falada aqui nessa versão. É o momento em que ele diz assim. Talvez haja um Deus. E fala ali que Deus fala alguma coisa do amor. Estão questionando, né? Talvez haja um Deus acima de tudo. Mas o que eu aprendi com amor é apenas atirar em alguém que atirou primeiro. E nós sabemos que essa não é a verdade. Nós sabemos que o amor é amar incondicionalmente. Assim como Deus nos amou. E nos deu Jesus de presente. Jesus deu o Espírito Santo para que nós possamos ter uma vida muito alegre. E nós só precisamos encontrar aí o nosso manual nas palavras sagradas que eles nos deixaram aí para estudar. Espero que você tenha gostado. Me deixe aqui nos comentários qual a parte da música que você gostou ou que você mais se surpreendeu. Enfim, me diga aí o que você achou dessa música. Me deixe uma sugestão para a nossa próxima música. Uau! A gente se vê na próxima. God bless you so much. See you soon! God bless you!